E olha, está no ar aí o mais novo quadro do programa Pode Entrar e você confere aqui porque você vai conhecer, na verdade, recordistas que quebraram recordes mundiais e entraram para o Guinness Book por conta de suas habilidades para lá de especiais. Roda a vinheta que é recorde! Está no ar o mais novo quadro do programa Pode Entrar. Por aqui você vai ver verdadeiros recordistas que entraram para o Guinness Book por conta de suas habilidades para lá de especiais. E para começar, vamos esquentar a coisa. Iniciamos a nossa lista com o americano Greg Foster. Ele estabeleceu um novo recorde mundial ao consumir as pimentas mais ardentes do mundo em menos tempo. Agora, até a minha língua já queimou só de ver as imagens. Em 2021, esse mesmo guerreiro consumiu três pimentas do tipo Caroline Rip, uma das mais ardilosas do planeta. Uma, duas, três, em surpreendentes 8,72 segundos. Greg Foster mais uma vez quebrou o recorde mundial ao consumir uma Butch Jolokaya da Índia, uma das pimentas mais potentes do país, em apenas 30 segundos. É quente, é fogo, é recorde. Você tem medo de olho gordo? Pois o brasileiro Sidney Carvalho Mesquita vai nos mostrar que não precisamos ter medo de olhos tão grandes. O brasileiro é considerado o homem do planeta que tem os olhos mais esbulgalhados do mundo. Natural de Santos, litoral de São Paulo, Sidney Carvalho conhecido como Tio Chico do Brasil, uma referência ao Tio Chico da família Adams. É surpreendente como o globo ocular dele se projeta a uma distância recorde. São exatos 18 centímetros e 22 milímetros de projeção, considerada a maior distância de deslocamento dos órgãos para fora das órbitas oculares. O Tio Chico brasileiro se orgulha do feito e compartilha isso nas redes sociais. É meio bizarro, é curioso, é recorde. Agora vamos falar de habilidade. Resolver um cubo mágico já é uma coisa bem difícil e para algumas pessoas até impossível. Mas não para uma garota indiana. Ela resolve o cubo e gira cinco bambolês simultaneamente. No vídeo, Siri Oviacena mostra toda a sua destreza ao resolver o quebra-cabeça enquanto executa acrobacias com bambolês simultaneamente. Detalhe, tudo isso com só uma das mãos e sem piscar os olhos. Se você aí de casa já está achando complicado, imagina resolver tudo isso em apenas 51 segundos e 24 milésimos. Nem o Chan segura essa garota. É extraordinário, é pura habilidade, é recorde. O recorde a seguir vem diretamente do Chipre, uma ilha do leste mediterrâneo. Aristoteles Valaritz, de 62 anos, trabalha durante o dia como conselheiro de segurança. Mas à noite, responde a uma verdadeira vocação, equilibrar diversos tipos de taças na cabeça. Aristoteles faz a dança dos copos profissionalmente desde 1995, entretendo milhares de pessoas de todos os lugares em restaurantes e eventos. Tendo dominado esta habilidade tradicional no país, Aristoteles demonstrou recentemente a sua destreza ao quebrar o recorde de maior número de taças de vinho equilibradas na cabeça. Ele alcançou um total de 319, quebrando o recorde anterior, de 270 estabelecido por um conterrâneo. E você aí, teria coragem ou quebraria tudo numa primeira tentativa? É pesado, haja pescoço, é de vidro e é recorde. Por hoje é só, semana que vem tem mais. Que maravilha, viu, gente? Olha, dizer para vocês que esse quadro tem essa iniciativa aí, né? E que toda semana a gente vai estar mostrando aí quem é recorde pelo mundo. Pode estar enviando também para onde vocês querem aí. Para o nosso WhatsApp, 32172920, e também pelo nosso direct do Instagram. Tchau, tchau.